Fala, galera! Segue aí mais um vídeo para ajudá-los nesse processo de aprendizagem remota e que possa ser produtivo. Lembrando que esse vídeo é um vídeo pírola, não tem o objetivo de aprofundar as temáticas, mas nortear o foco da sua pesquisa em casa. Como eu falei, qualquer dúvida estou aqui à disposição. Bacana? Então o conteúdo desse vídeo é a primeira república, porém eu não vou tratar de tudo, eu vou tratar especificamente da sua primeira fase, a república da espada, ou seja, os dois primeiros governos pós queda do império. Por quê? Porque esse período ele é específico, tem uma característica específica, diferente da segunda fase da república, que é a fase da república oligárquica, que vai de 1894 até 1930, com ascensão de Paio Vargas. O que difere uma da outra é que a primeira fase é uma fase onde somos governados por presidentes militares, não são pessoas qualquer, são figuras que fizeram o processo revolucionário ao ver deles, afinal de contas eles estavam atuando na proclamação da república, eu estou falando de Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Eles vão ser nossos primeiros presidentes e é através deles que a gente vai estudar um pouquinho sobre esse conteúdo. Pois bem, antes de qualquer coisa, a toda forma de governo nova é necessário o estabelecimento de uma constituição para legitimar o ato. Então a proclamação foi em 1889 e em 1891 foi realizada a nossa primeira constituição republicana, lembrando que o Brasil ele tem um um quadro de constituições ao longo dessa história. A primeira constituição foi a constituição imperial de 1824, seguida dessa daqui que é a primeira republicana. Depois a gente teve uma outra série de constituições ao longo da nossa história contemporânea. O que é importante a gente saber aqui e é isso que é mais relevante desse período é que essa constituição ela tem por base um país aí, que eu não sei qual é, que tem uma influência tamanha no Brasil não sei porquê, sei mas eu vou dizer, e ele vai ser a referência constitucional para a elaboração desse primeiro contrato republicano. Eu estou falando dos Estados Unidos, evidentemente. Por que que isso é importante? Observa aí a diferença. Durante o império, quem era o best friend do Brasil? A Inglaterra. Agora a gente não pode ser best friend da Inglaterra. A gente tem que ser best friend de um país onde haja república. A Inglaterra é república? Não, é monarquia. Então, uma das mudanças iniciais dentro do contexto da república, além de fazer essa constituição, evidentemente, é se aliar ao país que representa esse sentido de uma república ideal, que seria, no caso, os Estados Unidos. Ao ponto da gente ter a nossa primeira bandeira, isso aqui, maravilhoso, uma obra de autonomia de Rui Barbosa, ser um espelho total da bandeira norte-americana. Era necessário uma bandeira mesmo, provisória, para dar legitimidade ao processo de proclamação da república. Você vê, graças a Deus, só durou quatro dias. E depois, sagaz, vir no olhar, a gente tem essa bandeira maravilhosa, ou seja, antes uma cópia da bandeira norte-americana, agora uma cópia da bandeira imperial. A diferença é que não tem mais os símbolos da casa de Braganço e a base da produção agrícola do Brasil. Agora a gente tem o lema, atenção, o lema principal do processo revolucionário republicano no Brasil, que é a ordem e o progresso. Lembre-se, eu falei isso num vídeo sobre a proclamação da república. O ato de proclamar a república foi um ato elitista, porém, eles vêm como um ato revolucionário. Afinal de contas, acabou um processo chamado império e agora está se implantando uma lógica republicana, que de acordo com eles, deveria ter com base alguns ideais como o liberalismo, o federalismo, crise sobre a primeira constituição republicana e tire suas conclusões, tá bom? Qualquer coisa, eu estou aqui, não quero dar spoiler, mas tenta pesquisar por que que essa constituição leva esse período a ser conhecido como um período não democrático. Tranquilo? Vamos seguir o bonde. Então, é óbvio, diante das decisões limitadoras constitucionais, lembre-se, uma constituição é necessária, uma assembleia constituinte. Coisa que ele vai fazer depois de tanta chateação, tanta gente reclamando das decisões que eles tomaram na constituição de 1891, ele vai fechar o que representa o poder legislativo, o que representa o povo. Ele vai fechar o congresso, mano. Eu acho um mal da história do Brasil, eu acho que é a regra de quase todo presidente que não sabe dialogar, querer fechar o congresso, é impressionante. Ele fecha o congresso? E qual o problema de você fechar o congresso? Constitucionalmente, um presidente que representa o poder executivo pode fechar a instituição que representa o poder legislativo? Não pode. Isso é autoritarismo, é abuso de poder. Então, quem conhecia a constituição foi lá e fez uma reivindicação. Siga a constituição. Isso aqui é uma república, não é mais império. Então, você não pode ditar regras do jeito que você quiser. Se você quiser estabelecer mudanças, tem que ser debatido em congresso. E ele vai ouvir? Não vai ouvir. Então, o que vai acontecer? A primeira revolta da armada. Foram duas. Essa primeira, tanto a segunda, foram lideradas pela marinha. A marinha tentou invadir o Distrito Federal, que naquele tempo era o Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil. Eles falam assim, se você não seguir o que está determinado constitucionalmente, a gente vai invadir o Rio de Janeiro. Aí, o que que acontece? Deu dó da Fonseca? Ele vai manter o rito republicano? Ele vai seguir o respeito ao poder legislativo? Não. Ele vai renunciar. Só que qual o problema disso aqui, ó? É isso aqui, ó. O cara renunciou, é você. Feliz. Oba, ele renunciou. Aí vem o vice. Quem é o vice dele? É o Floriano Peixoto, velho. O Floriano Peixoto era pior do que o Marechal Deodoro da Fonseca. Só pra você ter ideia, o apelidinho do Floriano Peixoto era Marechal de Ferro. Só pra você ter ideia, o quanto a pessoa é muito aberta ao diálogo, à oposição. Aí, o que que acontece? Deodoro da Fonseca renuncia antes de dois anos de mandato. Pausa aí. De acordo com a Constituição, se um presidente renunciar antes de dois anos, o vice assume de forma temporária e tem que fazer o quê? De forma constitucional, legal, abrir novas eleições. Me pergunta aí se Floriano seguiu a lei, seguiu a Constituição. Ignorou. Meu Deus do céu. Os dois primeiros presidentes, ditos heróis de guerra, representantes do processo de proclamação da república, eles não são republicanos. E de fato não são. Eles não seguem o rito republicano de divisão do poder e eles não obedecem o que deveria ser a carta magna, a Constituição. Isso vai levar à segunda revolta armada. E aí, o que que ele vai fazer? Novamente, como eu falei, com o apelidinho dele, irmão de ferro ou marechal de ferro. Ele vai punir de forma severa. Lembre-se, ele é militar. Então, ele tem a maioria da força armada ao lado dele. Os marinheiros, os poucos que se revoltaram na segunda, foram facilmente contidos. E aí, dá fim a esse primeiro período de conflito. Percebeu que a gente já começou falando de treta, né? Então, ó, observa que tem mais. Só que essa aqui é no Rio Grande do Sul. Aquela era no Rio de Janeiro. A revolução federalista, ou a revolução da degola, depois eu explico a razão, ela foi, o palco dela foi o Rio Grande do Sul. Mas a gente pode estender aos outros três estados, porque o conflito, ele se escondia para Santa Catarina e o Paraná. Qual foi a treta da vez? A gente tem dois partidos, o Brasil, desde o Brasil e o Império, tem essa lógica de ter dois partidos regionais. E se manteve isso no Sul. E vai se manter ao longo do Brasil República Velha. Depois eu falo disso. Mas o que é importante aqui? A gente tem dois partidos fortes lá no Rio Grande do Sul. O Partido Republicano, gaúcho, que apoia Floriano. Ou seja, pessoa que apoia Floriano Peixoto, você já, olha assim, esse cara aí não é de águia, é mão de aço também. Eles são nacionalistas, defendem uma política centralizada na administração do Rio de Janeiro. E eles são contra a ideia de federação. E aí o que acontece? O outro partido é o quê? Partido Federalista. Adivinha o que ele defende? A federação. Ou seja, a autonomia dos estados. Rio de Janeiro não tem que se meter no Rio Grande do Sul. Quem tem que administrar o Rio Grande do Sul é o governador eleito pela galera aqui do Rio Grande do Sul. Então, eles vão partir para um conflito bélico, idiota, que vai matar mais de 10 mil pessoas e vai durar 31 meses. Por quê? Floriano Peixoto, ele vai descer a porrada. Ele, como representante do poder federal, ele vai levar tropas e ele vai repreender de forma violenta. A gente só vai ter um fim disso tudo em 1895 com o Prudente Moraes, que é um presidente civil, mais maleável e consegue conversar e, enfim, estabelece um tratado de paz entre as partes para evitar futuros conflitos. E restabelecer aqui, ó, novas fronteiras. Tranquilo? Foi isso aí. Novamente um conflito, seguido de outro conflito, que iniciou o período da República da Espada. A gente podia dizer que o período da República da Espada faz alusão a isso, né? Porque só teve conflito, né? Vamos seguir. Aí o que que acontece? Sabe essa figurinha aqui? Esse ser de luz maravilhoso? É, sedutor. Ele foi um cara genial. Foi esse carinha aqui que teve a sagacidade de pensar a bandeira provisória brasileira. Lá no... Durante o processo de proclamação da República. Então é esse figurão aqui, o Rui Barbosa, responsável pela ideia maravilhosa de copiar a bandeira norte-americana, só mudar as cores conforme a bandeira imperial brasileira. Graças a Deus, só durou quatro dias. Ele até tentou, tadinho, ser presidente. Duas vezes. Não deu. Mas aí o que que aconteceu? Deodó da Fonseca, tadinho, né? Viu que ele fez muito pela República. Chamou ele pra assumir o Ministério da Fazenda. E aí ele foi tentar a sorte lá, fazer o melhor dele. Aí o que que acontece? Ele teve várias ideias, né? E uma ideia ele coloca em prática, que é o aumento das tarifas alfandegárias. Isso significa aumentar taxas sobre produtos estrangeiros e, ao mesmo tempo, estimular a criação de novas indústrias no Brasil. Ou seja, se você taxa produtos estrangeiros, você tem que abastecer o seu mercado nacional com produtos nacionais para a população comprar. Porque, teoricamente, deveria ser mais barato. Por isso você tá taxando mais caros estrangeiros. E, além disso, olha só a ideia dele. Por isso que ele é genial. Olha só a carinha dele. Olha aí, olha aí. Além disso, ele teve a sábia decisão de sugerir que o banco emitisse dinheiro pra facilitar os créditos. Por quê? Ele achou que os empresários, os empreendedores da vida, sozinhos com o capital deles, talvez eles não conseguissem criar novas indústrias pra ser concorrente com os produtos industrializados estrangeiros que ele tá taxando lá em cima. Então, o que ele vai fazer? Eu não posso depender só do capital particular dessa galera, privado. Então, eu vou ter que estabelecer aí uma série de facilidades de crédito através de banco. Qual o objetivo? Aqui, focar no setor industrial. Você poderia ir lá no banco, pegar empréstimo, desde que você focasse seus investimentos, esse dinheiro, no setor industrial. Tudo é belo, na teoria. Isso aqui é ótimo, maravilhoso. Sabe o que que acontece? Deu muito errado. O nome da política econômica do Rui Barbosa, a gente chama de ensilhamento. O ensilhamento lembra o ensiliar cavalo. Um cavalo ensilhado significa que ele tá bem equipado. Se ele tá bem equipado, ele vai correr bem. Se ele correr bem, ele pode chegar na frente de outros. Por que que deu muito errado? Primeiro, a emissão monetária, ela era muito acima da realidade do povo brasileiro. Raciocine aí comigo. Bora lá, devagar a gente entende por que que isso foi uma crise. 1888. Foi o fim do quê? Da escravidão. Muito bem. Escravo, ex-escravo, tem dinheiro? Não tem. Então, ele vai tentar a sorte. Qualquer trabalho precarizado, desumano, ele vai ter que fazer para manter o mínimo de subsistência dele mesmo e da própria família. Ou recorrer a ações criminais. Porque, diante disso, a gente tem outra massa de uma população estrangeira que veio pra cá, que são os imigrantes, principalmente europeus. Eles chegam aqui e tem dinheiro? Também não tem. Então, eles vão ter que trabalhar onde? Principalmente nas fábricas. Tem muitas fábricas, não tem muita fábrica. Então, o que que vai acontecer? A gente tem a emissão de moeda no Brasil pelo banco e não tem ninguém com dinheiro na mão, porque poucos trabalham e aqueles que trabalham não tem um salário decente pra gastar, pra consumir. E aí, o que que acontece? Tem um dinheiro no mercado e isso desvaloriza a moeda nacional. E aí, o que que acontece? Esse é o primeiro problema. O segundo problema é que, olha só que sagacidade. Os empresários brasileiros e até gente da elite agrária, foi lá, toque, toque, bateu a porta do banheiro, foi ótimo, do banco e foi pedir empréstimo. Alegando que ia sim abrir empresas reais voltadas pro processo de industrialização, até porque eles também estavam interessados na modernização do país. E aí, o que que o banco fez? E aí, o que que o banco fez? Emprestou. Só que, olha aqui a malandragem deles. Alguns foram sinceros, honestos. Ó, aqui eu vou fazer isso com o meu dinheiro privado, só com o meu dinheiro privado eu não vou conseguir. É um risco muito alto, então eu vou pegar empréstimo com o banco. Se der errado, pelo menos eu salvo um pouco do meu capital. Bacana. Só que vai ter outros que vão lá pedir dinheiro pra empresas fantasma. Eles só queriam dinheiro. E aí, o que que acontece? Vem 1891. A grande crise da República da Espada, ou seja, do ensilhamento. O equipamento do Rui Barbosa não deu muito certo. O cavalo Brasil trupecou e caiu. E aí, o que que vai acontecer? Aquelas empresas que são reais, elas vão acabar fechando, entrando em falência, muitas delas. E vai ter a queda da Bolsa no Brasil porque a nossa moeda está o quê? Desvalorizada. Se não tem, ó, se não tem empresa porque tá falida, fechando. Se não tem moeda porque não tem gente da base social, a camada mais numerosa do país, tendo acesso a esse dinheiro, o que que vai acontecer? Desemprego. Com o desemprego vai vir uma série de outras crises que vão aumentar a lógica da crise social no país, como a inflação. Deu uma empurruia Barbosa, por isso que o ensilhamento foi um fracasso. É assim que termina a República da Espada, diante de uma crise social alarmante, da qual a República Oligar tinha que se virar. Tranquilo? Espero que tenha sido muito esclarecedor. A respeito desse assunto, sugiro focar, novamente, eu vou falar aqui, pra vocês não esquecerem, na Constituição e no ensinamento. Óbvio, vamos estudar o Rui Barbosa, coisa maravilhosa. Até porque esses assuntos são pertinentes. Por quê? Observa como as coisas estão interligadas. A nossa Constituição, ela vai demarcar quem participa e quem não participa da vida política no Brasil. E aqui, vai demarcar a vida econômica, o crescimento e o decréscimo econômico. E, consequentemente, é uma das razões para a eclosão de grandes revoltas ao longo da República da Oligarquia. Tranquilo? Espero que tenha sido proveitoso. Beijo grande e até os próximos vídeos.